Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 65. Tadeu fica surpreso quando Tenório lhe diz que gostaria que o rapaz assumisse sua fazenda. José Leôncio afirma que o primeiro filho que mostrar competência assumirá a fazenda do Pantanal. Filó e Irma se desentendem. Tadeu conta a José Lucas que pensa em se casar com Guta. Juma rejeita Juve. Alcides revela a Levi que Tenório mandou matá-lo em troca de terras no Sarandi. Levi dispara contra Alcides. Filó comenta com Irma que Tadeu está sendo manipulado por Tenório e Guta. Levi mente para Juma, conta que Tenório matou Alcides e pede abrigo. Juma ameaça Levi. Alcides volta subitamente à vida. Levi se nega a ir embora da Taper e enfrenta Juma. Juma ameaça Levi. Alcides e pede abrigo. 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 Obrigado.